Então é um negócio rodado, são 16 rodadas ali e tem que ser fazendo um realista Nós não podemos deixar ela para esses animais Os operações W.A. estão no caos Precisamos encontrar Taylor antes que isso se torna pior Se não tiver Cain, ninguém mais vai Ela é inteligente, ela é um sobreviver Ela vai guardar até chegar lá Cain, nós estamos no perimetro, deixando a zona de quarentena Eu disse que não ia vir para mim Não se preocupe, nós ainda não estamos lá O que é o status? A casa está segura? Para agora, a câmera te mostra que os imortais estão fechando rápido Estou cairando e destruindo tudo no seu caminho Sim, não tem nada Nós vamos estar lá o tempo que podemos, fique forte Eu vou te dizer isso Eu não tenho esperança para os chances de Cain Estas caras são negócios E assim nós Nós não vamos deixar a Singapura sem eles Ah, está aí Damaged optical camel cloak Ok Essa camuflagem é um pouco demais O troféu escondido é terminar a campanha em qualquer dificuldade Terminar a campanha em No realista E Dead Ops Arcade 2 É um troféu, eu não sei se também você tem que fazer lá Eu acho que você tem que acabar o Dead Ops Arcade 2 Não sei Tem um silenciador nisso aqui? Vamos ver Yeah, aggressive Já pegamos Ah Matar todo mundo antes que o Hendrix mate Que sorte Aliás, eu tenho que ver o que eu tenho que fazer aqui Ah Quê? Matar todos os inimigos em 6 segundos Imagino que seja algum É, breach É Você tem que fazer na realista Mas isso aí é o menor de seus problemas Para patinar Tem um monte de coisa a fazer Matar um sniper fazendo wall run Ah Putz, passar pelo café sem ser detectado Destruir todos os talons no café Matar dois inimigos com uma bala Duas vezes sem alertar outros inimigos Matar cinco inimigos Sem nenhum deles ser alertado Passar pelo templo sem ser detectado Bastante stealth nessa missão Matar cinco inimigos no café Com melee Sem alertar Caralho, velho Que porra é Matar todos os snipers Na garagem Sem ser Sem nenhum atingir eles Provavelmente vou pegar esse aqui Porque se eles me atirarem eu morro Que nem aconteceu na outra missão Dez inimigos com uma torreta Matar cinco inimigos com uma posse Eu ainda não sei o que é a posse Hum, isso aqui dá para fazer Matar um inimigo no meio do ar Sim, cada missão tem um negócio deus Eu devia ter colocado no silenciador Nessa arma também Se bem que eu acho que eu nem tenho silenciador Agora eu não sei onde é que... Projeto é um aqui Uh, como é que eu não matei você? Oh, seis Consegui um Todos os seis inimigos em seis segundos Ah, não são seis inimigos Sei lá quantos inimigos Opa, ativar isso aqui Ativar isso aqui Ué Uh, mounted Tem que matar quantos aqui? Putz, eu devia ter ativado isso aqui antes Isso é uma cagada É, eu devia ter ativado antes Quanto que eu tenho que matar? Dez Putz Bem, pelo menos agora a gente sabe Taylor e os outros Vamos ter um troféu Isso aqui precisa para um troféu Para um troféu Então vamos encontrar Taylor Nós não deixamos um de nós Por trás Você certeza que o Kane é um dos nossos? E aí, miguel Beleza, velho Tem um troféu lá que Terminar o jogo no realista É o menor dos problemas Nesse jogo Aqui nós vamos de novo Eu digo, matem eles todos Isso vai ficar um pouco pior Antes de melhorar Eu sabia que vir aqui Era uma boa ideia E daí eu vou ter que terminar um jogo no veterano sem morrer Então, putz, vai ter muito Tem que fazer upgrade Tem alguma coisa aqui Tem um konseptu Só que Tem alguma coisa Até Tempo 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 Tem que fazer todas as acolades e tem challenge para... Será que eu pego um sniper aqui? Se bem que eu não tenho silenciador no sniper Eu vou mudar aqui e não vai ter robô, quer dizer, vai ter robô Se bem que... Ah, eu gosto do control Não, esse é o troféu... Troféu não A fronte da C.I.A. realizou experimentos ilígais humanas Experimentos que um dia derrubar em sua face, deixando cenas de milhares mortos E ainda mais para morrer no aftermath E ainda mais para morrer no final Pergunte-se, quem é o maluco nessa situação? As pessoas que sobrevivem uma situação catastrófica Certo na sua porta? As casas, e sim, os homens que cobraram isso adores construíram un gêna pra morrer Às vezes, o resto do mundo levantou e deixam n Talvez eles querem reencher. Talvez eles querem justiça. De qualquer forma, você não pode confiar que o seu medo... é verdadeiro. TAYLOR! TAYLOR! Cain! Como é que a TAYLOR conseguiu cair o nosso corpo? Cain! Cain está ficando quieto. Talvez já seja tarde. Se os mortos derrotam a casa de segurança, Cain está tão bom como morto. Puta, onde é que está a próxima? É... Então, o negócio é o seguinte... O veterano lá... É... Ele não fala que você tem que terminar o jogo no veterano sem morrer. Ele fala que você tem que jogar sem ativar nenhum checkpoint. Então, se você for morrer... Se você ver que vai dar para morrer se apertar Start e iniciar... Não tem iniciar checkpoint? Só missão? Interessante. Então, se você morrer, vai iniciar o checkpoint, então não vai contar. Só que o bom disso... É que não é o jogo inteiro que eu tinha falado antes. Então, tipo, se você terminar a primeira missão no veterano sem reiniciar nenhum checkpoint... Se você for para a segunda missão... E você acabar morrendo na segunda, você não precisa fazer a primeira. Porque você já fez a primeira. Tanto que é... Ah, eu acho que aqui não vai ter. Tem um challenge lá. Para cada missão você tem que acabar... Sem iniciar um checkpoint também. É outra coisa. É... Então... Caralho... Se você morrer a segunda, você não precisa repetir a primeira. Entendeu? Você não precisa fazer tudo sem morrer. Se você morrer em uma missão, é só você iniciar essa missão. Entendeu? Então... A gente vai chegar lá. Provavelmente vai ser a segunda coisa que eu vou fazer aqui. Daí tem mais um monte de coisa também. Que eu vou ter que fazer e não faço. Esses acoletes eu vou ter que fazer e não faço. Estou tentando fazer elas, mas imagino que eu não vou conseguir não. Então acho que aqui que eu tenho que ir no stealth, né? É fácil. Espera até saber quem está procurando. Vamos ver os snipers lá em cima. Como é que... Vamos tentar matar ele, não. O melee. Vamos lá... Um... Muito bem, espera para ver o qual é que alguém está procurando. Vamos ver se consigo uma arma O que aconteceu? 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 foi foi um agora posso pegar aquele lá meu deus o que é isso isso não é bom eles estão alerta e como é que é é o talon que está me vendo aqui sim sim eu jogo modo zumbi só que eu só vou jogar depois da campanha não sei se vou demorar pra caramba o que é que ele está fazendo ele está virando pra cá por que ele estava lá poderia o que é que ele está virando pra cá eu tirei bem no galão da outra vez vou ver que esses caras estão aqui quatro talons aqui eu acho que eu sei o que você está falando é é stealth double kill ah eu deveria ter matado ele Ainda tem mais dois para fazer isso... Como é que eu faria isso? Como é que eu vou fazer isso? Talvez do outro lado... É, eu estou ligado esse troféu aí do Far Cry Porque eu acho que... Peraí, como é que é mesmo? Você já abriu... Eu lembro que tinha um problema que acontecia com esse troféu Porque você tem que atacar o seu negócio Esqueceu o seu... O seu negócio lá Então você tem que abrir mais... Entendeu? Não sei se você já abriu tudo, imagino Pegou todo o troféu Só faltar esse Consegui mais um... E agora... Destrói os outros... Eu tenho que passar ele sem ser detectado aqui Então os talons não podem me ver também Mas beleza... Posso fazer mais uma vez? São quatro, né? Isso, destrói ele... Yeah! É... Mas eu não peguei o acolhido... Então não falta mais Eu acho que eu estou ouvindo ele Talvez seja mais para frente? Tem mais nada aqui não... Tem mais nada aqui não... Tem mais nada... Em cima dos prédios... Como é que eu faço isso? Fuuuuck! Pelo menos eu posso matar ele com o melee Quer dizer, eu acho, espero Tem que tomar cuidado com os tawn também Oh, maravilha Não tem mais nada Beleza Yeah Acho que ainda falta mais um Eu devia ter matado alguém Talvez eu consiga Não tem mais ninguém para matar não Acho que esse foi o café Yeah, like a ghost Cadê? Passar o café sem ser detectado Oh, Tomahawk E agora? Você me fala quando eu chegar no templo Que eu tenho que passar o templo sem ser detectado também Nós não queremos atratar aquele A.S.P Nós deveríamos ir para o templo Para ter uma melhor ideia do que estamos contra E os tawn, velho? Eu matei esses tawn Ah, cadê? Aí, eu destruí todos os tawn no café Eu destruí, pô Ei Caramba É como uma convenção de imortais Uh, um colecionário aqui Ah, esse é o templo, né? Imagina Caralho Tentaram pra caralho aqui também O que eu tenho que fazer no templo? Isso aqui já era Matar Será que eu consigo? Se tivesse uma parede... Matar esse cara aqui Vamos tentar Vamos a ver essa Vou tentar Se eu não conseguir... Puta, eu não vou conseguir Foda-se NÃO Uh Ah, droga Muito pequena essa parede Não tem uma parede melhor aqui? Ah, droga Muito pequena essa parede Não tem uma parede melhor aqui? Eu deveria poder fazer nessa parede ali É, não posso O que mais? O que mais? Ah... Sem ser detectado É só não ser detectado aqui no... Negócio Então vou matar galera Matar esse sniper Os talons... Tem um, dois... Só dois talons aqui Talvez esses talons vão contar também Se bem que isso aqui não é um café Mas... Vou tomar cuidado Ah, eu vou... Vamos matar um carinha no... No melee, né? Tentar pelo menos Puta, esses caras estão muito perto um do outro Tem outros, né? Tem outros, né? Um... Tem outro ali Aqui Outro ali Esse aqui é o templo, né? Só pra confirmar Não... Yeah! Ui! Ui! Ah é no café! Tomar no cu! Será que vai contar? A próxima vez? Beleza E aí Tronics? Poxa Poxa Vamos matar os dois Vamos do outro lado Oxê Falta que eu não sei se tem carinho Ele me viu Falta que se eu matar ele Se tiver alguém ali Ele é forte Não posso ver Hum Caralho Tch 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 O que? O que? Onde caralho? Acho que eles viram um corpo O que? Onde? Onde? Tch 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 Tango, direto em frente! Tudo clear. Vamos voltar para a posição. Nossa, tem uma galera ali. Cadê os caras que estavam aqui? Vou matar ele. Tenso. Será que aqui eles vão? Não vai dar para alinhar aqui. Tango, direto em frente! Cara, ele não precisa gritar assim. Vai dar merda isso aqui. Vamos tentar matar o carinha que está lá distante. Sei não. Uh! Vamos matar aqueles dois rápido então. Só fazer isso. Tango, direto em frente! Tango, direto em frente. O que é? Será que foi detectado? Tango, não tem problema. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tango, directly ahead. Tchau. Não sei se vocês estão, não podem me ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Quase não, ele vai conseguir de primeira. Acho que eu vou destruir esses talons e ver o que acontece. Só tem esse cara né? Não está certo isso. Ah, eu devia ter verificado se tem mais gente. Eu acho que é só esse. Não vou com muita confiança, nunca se sabe né? Acabei de falar que não ia fazer isso. Parece que ele é o último. Tem mais algum talons, será? Acabou os talons também? Ah... Ah... É... Doors... É... To the shadows! Carai... A gente está indo bem nessa missão. Estou prestando mais atenção. O que mais? Esse aqui já era... Esse aqui... Eu imagino que já era também. Já era... Putz... Sei lá... Acho que já era também. Acho que a gente não chegou ainda lá. Ok. Tem certeza que você não quer chamar isso? Não há chance, Hendricks. Nós não deixamos Singapura sem ela. A casa segura já foi fechada. Estou voltando para a sala de panique. Iniciando o Código Black. É bom saber que você ainda está caindo. Você ouviu que Taylor está chegando no coms? Ele está chegando? O que ele disse? O que Taylor disse? O que você disse? Eles estão chegando! Cade! Cade! Ah... Nós perdemos coms de novo. Não. Isso é algo mais diferente. Eu pedi uma desculpação. Você construiu suas paredes... ... para acompanhar os jovens e os jovens. Você colocou suas paredes. Você colocou suas paredes. Você esqueceu sobre elas. E hoje... Os filhos da sua apontação... ... vão ver sua desculpação... ... para aqueles que estavam por aí... ... e assistiram eles morrer. E você trouxe isso em você... ... e você vai para o lado. Como? Eu lhe dei acesso aos protocolos de nossas coms. Taylor! O que você quer? O que você está procurando? A decisão, a responsabilidade... ... sempre resta... ... em um indivíduo. Eu vou encontrar ele. Por que? Porque eu preciso saber... ... como profundo esse rabido vai. Puta... Colecionável! Cacete! Puta que pariu, velho. Passei tanto tempo ali que eu esqueci completamente. Não pode ser atingido nenhuma vez pelos snipers... ... ... Imagino que se eles me atingirem eles vão me matar... ... não precisa me preocupar muito com eles. Não faltava ele ser infinito Qual que é o meu objetivo? O projeto não deve ser infinito Vamos lançar o resto desses caras Ah, Counter Sniper Um infinito, graças a Deus Montar todos os inimigos Todos os snipers na garagem de estacionamento Peraí que tem um colecionado aqui, não vamos perder esse Peraí! Você ouve isso? ASP, peça a cobertura! Eu acho que eu não tenho um negócio para controlar eles Não? 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 Vou ficar atrás dessa parada Essa bagunça aqui Stop! Você ouve isso? ASP, peça a cobertura! Pegue o fogo! Eu vou deixar o sistema de defenso Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Os pasos estão desistados Da outra vez só foram dois O que é isso? O que é isso? Eu acho que nós conseguimos! Parece que está indo para o bem! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não sabemos quem está ouvindo, nós estamos falando! O que é isso? HCXD Bomb Sniffer Robots Acho que só tem mais um colecionado aqui Tem que pegar o que eu perdi lá depois, sei lá Talvez eu repito essa missão só... Não, melhor não! Vai dar merda! Vamos continuar! Acho que já é aqui... Onde é que ele está? Não! O que é isso? Onde é que esse moninho foi? Onde é que ele foi? Onde é que ele foi? Oh, que desgraça! Acho que ele desceu, mano! Eu não vou descer, não! Acho que ele desceu, mano! Onde é que ele foi? É que... Aqui é o Sniper, então parece um... O que é aquilo aqui? Turret? Eu acho... Não. Tá bom. Não tenho controle sobre eles. Eu matei todo mundo. Aparentemente. Eu não tenho controle sobre eles. 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 O que é isso? Foi. Acho que foi. Foi? Hendrix? Vamos lá. F***. Eu acho que a missão acabou. Find us transport for extraction, Hendrix. Mas você é brincadeira, certo? Ela é foda. Não. Ei! Você ouviu? Ela é morta! Acertei! Amigo? Ela é muito difícil. Ela é muito difícil. O que você fez com ela? Ela não vai falar com você mais. Não. Seu amigo? Ela é muito difícil. O que você fez com ela? Ela não vai falar com você mais. Não. Ela está sendo quieta. Você vai ver. Eu acho que eles se compararam. Só se eles já estiverem perto um do outro. Ou isso. Oh! Fogo! O que é isso? 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 Do it fast. The building's falling apart around you. Acho que o ultimo colecionável tá aqui. Dragon Necklace. Último colecionável capi deus. Missão número 6. Ah, isso aqui é o nosso negócio. Por isso que mudou. Eita porra. Tira os braços dela. Uh, no fogo. Eita! Ei, caralho. Ok. A gente fez o que tem que fazer. Achei que ia ter que voltar. Será que é o final? A última vez que achei que era o final, teve um monte de coisa que tinha que fazer ainda. Mas ele não tava lá. Ele viu o que aconteceu? O que aconteceu? Sangue por sangue. Missão número 6. Vingança. Missão número 6, acabada. Argus. Uh, Argus. Vou dizer que essa Argus é boa, hein. Challenge completed. É, eles tinham que falar o que que é a cara desses negócios. Eu não sei que porra é essa. Zingo. Ah, a gente chegou no... É... 7. Devia ter mudado, não percebi. Accolade. Eu tenho que ver se eu tô pegando o score de todas as missões. Por causa que eu tô no realista. Mesmo morrendo pra caralho. Talvez eu tenha pego todas. Porque eu tô no realista. Vamos ver. A gente completou bastante... Accolade dessa vez. Maravilha. Ok. Level 13. Ela é forte. A médica deveria ter ela em seus braços em uma hora. A dor. Vai levar mais tempo. Então... Você está bem com isso? Bem com o que, Hendrix? Ok com o fato de que as pessoas como nós, nossos antigos amigos, decidiram tornar um traidor. E agora nós temos que lutar. O que? O que? O que? O que? O que? O que? É? O que? O que? O que? É Stalin. O que? O que? Madro. O que? O que? O que? O que? E aí